1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Transforme-se em dar um solado e morir Saiba conviver com a nicidão Que forte Não há de se entregar perante a sorte Amplia a diversão além do mar Mas não esqueça que eu sou muito lindo E seja A premissa que diz fazer se adivinhar Para, para 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 Para, para, para 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 Que lute, consciente da principalidade da cena Para, 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 meus filhos Comprei na luz de uma folha inteira Marfim de vida em alfimixeira Hoje essa história eu curte em colheira Oh, yeah, tá? Oh, yeah, tá? Oh, yeah, tá? C 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 C... O que é isso? E o fim enxergará como a feia estação Pode ser visto em outra ocasião Como o vento que muda a sua direção Aê! Aê!